Fala pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de agosto e a nossa recomendação para setembro. Começando com o cenário externo, pessoal, o principal ponto a ser monitorado é o cenário de juros e inflação nos Estados Unidos. Diversos membros do FED, que é o nosso banco central, só que o norte-americano, que tem intensificado o tom da elevação dos juros, mesmo após uma leitura de arrefecimento da inflação no juros. No cenário básico, continuamos com uma expectativa de aumento de 1,25% na taxa até o final do ano, elevando a taxa em um intervalo de 3,5% a 3,75% basicamente no final do ano. Olhando para frente, é importante continuar monitorando a elevação desses juros por conta da preocupação de desaceleração da economia americana. Esse ponto pode impactar diversos mercados, inclusive o brasileiro. Passando agora para o mercado doméstico, pessoal, tivemos o início da corrida eleitoral. Os candidatos começaram a ter maior espaço na mídia para a divulgação dos seus projetos. A gente segue aqui basicamente acompanhando as propostas e a formação das equipes econômicas. Sobre a nossa taxa de juros, o SELIC deve terminar o ciclo de alta em 3,75% ao ano após a comunicação do Banco Central indicar esse desejo em sua última reunião do Copom. Apesar de um curto prazo, pessoal, de deflação nos preços, a inflação continua pressionada em diversos núcleos, por exemplo, de serviço. E as projeções para a inflação de 2023 são acima da meta estipulada no ano que vem. E por conta disso, dificilmente teremos uma taxa SELIC abaixo de dois dígitos em 2023. Para concluir a parte macro, pessoal, a curva de juros longa, de longo prazo, fechou em agosto. Por conta de uma menor percepção de risco aqui global e doméstico. E esse foi um dos principais pontos aqui de otimismo para o mercado de fundos imobiliários no último mês e fez o IFIX subir quase 6% em agosto, próximo dos 3 mil pontos e o maior ápice desde o início da pandemia do Covid-19. Já a nossa carteira recomendada registrou alta expressiva de 8,2% e bem acima do IFIX. Os fundos de tijolo apresentaram forte recuperação e registraram, na média, uma alta de 10,5% no último mês. Por outro lado, os fundos de papel registraram queda em agosto. A performance do segmento de recebíveis está atrelada, basicamente, à queda dos rendimentos distribuídos por conta de uma deflação nos preços no curto prazo, pessoal, que gerou temor dos investidores com os dividendos. O movimento exagerado de venda dos FIIs indexados ao IPCA no último mês pode haver boas oportunidades. Inclusive, nossa troca para o mês agora de setembro foi pensando nisso. Estamos realizando, basicamente, uma alteração pensando no aumento de exposição aqui no CPTS. Saída parcial da nossa posição de RBRR, RBRP e RCRB e aumento de exposição, acabei de mencionar, no CPTS 11. Na nossa visão, ainda que os rendimentos dos CRIs sejam impactados pelo resultado de deflação que foi anunciado em agosto e tende novamente a acontecer agora em setembro, entendemos que esse efeito tende a ser mitigado no CPTS 11, uma vez que, um, o fundo possui correção monetária a distribuir de mais ou menos R$0,84 por cota e, dois, exposição a cotas de outros fundos imobiliários, em especial os fundos tijolos, que se beneficiam desse fechamento de curva que a gente tem visto no curto prazo. O fundo negocia com desconto em relação ao seu valor patrimonial, portanto, entendemos que agora é uma boa janela para aumentar a posição num fundo que tem uma excelente liquidez. Com tudo na mesa, a composição da nossa carteira recomendada mudou um pouquinho. A gente vai ter 55% de participação nos fundos de papel e 45% de exposição nos fundos de tijolo. Nossa carteira recomendada possui um livre-nield projetado para os próximos 12 meses de 11% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 9%. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas não se esqueçam de baixar o nosso relatório completo da carteira recomendada em nosso site. Vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos encontramos no próximo mês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho